Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do oito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal Bom galera, mais um prévio aí do que tá vindo aí no Mod Hub, tá? CB750F, galera, muito top, tá? Antigona Farm Central Sul, mandou pra gente um grande abraço aí pro Land Pra todos os integrantes da Farm Central Sul aí, parceiraço nosso, tamo junto sempre Galera, motinho de qualidade, tá? Eles já trouxeram a Husqvarna aí, a gente trouxe também pra vocês Agora tá trazendo essa nave, essa lenda aí, ó Vamos tá dando um rolezinho com ela Ó o ronco, ronco realista, ó Tá indo dar um role aqui no asfalto com ela, ó Vamos, ó, funciona a seta Galera, tá muito top essa motinha, hein? Ó Ó Ó E aqui anda, hein, galera? Aqui tem pressão, hein, ó Ó Ó O cara troca as marchas, o pezinho, a mão ali na embreagem Ó 180, 190, drangô Ó que apodagem violenta, galera Ó, pra vocês irem pra cidade aí, ó No FS22 Tá muito top, galerinha Muito top mesmo, ó Vamos voltar agora na câmera de Na Do guidão aqui Ó Ó Ó o contagiro Ó Ó o contagiro Ó Cê tá doido, hein? Quase 200 km por hora, galera A lentona da bicha Qualidade, hein? Cê tá doido, hein? Ó Ó Mostra ela suja Ó Agora vamos mostrar ela Desgastada, ó As peças das rodas, né? Umas peças que realmente desgasta mesmo, ó O aro CB750, galera Muito top Vamos mostrar ela pra você Um veículo, né, galera? Um veículo mais pra você simular aí, né, ó Eles que fizeram essas duas feras aqui, ó Agora Tem CB750F 1975, galera Muito top Manual 6 marches 18 litros no tanque Anda 190 km por hora, tá? Pneu misto Configuração dos cubos, tá? Dá pra você trocar a cor do cubo Dá pra você trocar a cor principal dela aí Pra você customizar E a cor Da roda, galera Vamos pôr um roxo aqui, ó Só pra vocês verem as folhas da roda, tá? Folha, cu e a cor dela Muito top A CBzinha, tá? Em breve pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra galera da Farm Central Sul Por ter mandado pra gente Modozinho muito top mesmo, galera Tá? Vou ficando por aqui Assim que sair a Brutona A gente libera o vídeo de liberação aí pra vocês, tá? E é nóis Valeu E Falou, galera Tchau, galera Tchau, tchau